Bora! Hey, what's up guys? The rider here, and today is another episode of Masks, Motovlog, woo! Right now, we are in Cerra Madre, right now, we are going somewhere with the Motovlogger's PH fam, also known as dysfunctional family. So, yeah, let's go, let's go. Am I recording? Yeah, I'm recording. Okay, goya, goya! So, we have... Twin One GX, Rensality, Symbian 6A3, Polarides, and J-Mac. Yeah, that's the crew today! Yeah, that's the crew today! Oh, hi! That's a big one, right? Yeah, that's the crew. Oh, hi! Oh, hi! Oh, hi! Oh, hi! Então, hoje é o dia de semana, é por que a lote de motocicletas, a lote de riders estão aqui em Marilache. É o dia de hoje. 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 da, mas a volta, eu vou sair eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair mas não é um chiquinho, é uma roça mas são os filhos de coches filhos de coches o lindo scene o lindo scene o lindo scene o lindo car wash car wash pre car wash this is the province already a little bit of off road going there let's check car 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 pode, faz o que é? tinha sido encontrado a chiche alguns caminhos aqui isso vai fazer não deixa tudo não deixa tudo está ângelizando leitura deixa não deixa não seja viz não está um Wow Go Vamos lá? Vamos lá! Ok! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma